Olha, a gente fala agora de uma ameaça de bomba que fechou parte da BR-262 em Cariacica ontem à tarde. O suposto artefato estaria em uma mochila em frente a uma agência bancária. Pois é, Bruno, as atividades na CEASA, onde fica a agência bancária, tiveram que ser paralisadas. A polícia também foi acionada. Depois de ser acionada, a polícia militar rapidamente evacuou a agência bancária e as imediações da CEASA em Cariacica. Com uma das faixas interditadas, logo se formou um congestionamento quilométrico na BR-262. O Adilson é vendedor na CEASA. Ele aproveitou o horário de almoço para sair e, quando voltou, teve a surpresa. Aqui está chegando, aí eu pensei, o que está acontecendo aí com esse trem? Chegando muito eu de polícia, deu algum assalto nesse trem, será? Aí eu sentei lá, a polícia veio e falou, você não pode ficar sentado aqui não. Vem para cá, vem aqui para cima. A nossa equipe de reportagem conversou com o agente bancário que acionou a polícia. Ele não pôde gravar a entrevista, mas nos contou que por volta do meio dia e meia, um homem muito bem vestido entrou na agência bancária e simplesmente deixou uma mochila no chão. Por precaução, os funcionários acionaram a polícia, que acabou evacuando o local. Nessa imagem é possível ver o momento que o homem deixa a mochila no local. Foi recebido um chamado via CIODS 190, acerca da suspeita, da possibilidade de um material explosivo dentro de uma mochila em frente ao Banco do Brasil do SEASA. A partir dessa informação, diante dessa informação, o CIODS passou para as guarnições, a suspeita. Prosseguimos ao local rapidamente, tendo em vista a possibilidade da explosão iminente e risco à vida, né, alheia. E foi feito isolamento, já de praxe, que é um protocolo de segurança, parte da polícia, e acionamento do esquadrão antibomba do BME. Só que depois de todo esse susto, veio a surpresa. Tudo não passou de um alarme falso. Após o cumprimento do protocolo, né, do esquadrão antibombas, foi constatado que se tratava apenas de roupas sujas, panos, enfim, nenhuma ameaça. Essa é a mochila que acabou provocando o fechamento de agências e da SEASA. Depois da confusão, o trânsito foi liberado e a SEASA reaberta. Pois é, gente, o suspeito de provocar toda essa confusão não foi encontrado.